E é com o candidato João Goulart Filho do PPL a nossa reportagem de hoje na série sobre o perfil dos presidenciáveis e as propostas de governo. João Vicente Goulart, também conhecido como João Goulart Filho, tem 61 anos e é natural do Rio de Janeiro. É filho do ex-presidente João Goulart, deposto em 1964 pelo regime militar. É casado e tem seis filhos. João Goulart Filho é poeta, filósofo e escritor. Em memória ao pai, fundou o Instituto João Goulart, dedicado à pesquisa histórica e à reflexão sobre o processo político brasileiro. Na década de 1980, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo PDT. No ano passado, filiou-se ao Partido da Pátria Livre, o PPL, pelo qual concorre a presidência da República. Para a educação, João Goulart Filho pretende universalizar o ensino médio, aumentar o piso de professores e incentivar o ensino integral. Também promete zerar o déficit de vagas em creches e pré-escolas. Na saúde, o candidato propõe elevar o orçamento do setor para 15% da receita corrente bruta da União. Também promete retomar a gestão pública da saúde, encerrando os contratos com as organizações sociais, chamadas OSs. E ainda reestruturar a atenção primária à saúde. Em relação à segurança, João Goulart Filho aponta a necessidade de mais inteligência policial e integração entre as esferas governamentais, além da criação de conselhos comunitários de segurança. Na geração de emprego, o candidato defende a revogação da reforma trabalhista, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e dobrar o salário mínimo em quatro anos. João Goulart Filho declarou à Justiça Eleitoral bens avaliados em R$ 8,5 milhões entre aplicações e imóveis. Essa série sobre os candidatos que você acompanha aqui no Repórter Brasil segue a ordem alfabética dos nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã será a vez de Marina Silva, do Partido Rede.